Meu primeiro jet foi a primeira geração que veio aos 4 tempos, porque a experiência que eu tinha era um amigo que tinha os 2 tempos, que era o inferno, e a gente dava uma voltinha, você tem, viu? Vai em 99, por isso eu não conto essa geração, conto 2010 pra cá. Nós tínhamos um amigo lá na nossa reserva de São Paulo pra grande, que era o alemão, que a gente não chamava alemão do jet, então disse que ele era assim, também maníaco, né, que ele tinha os 2 tempos, ele sofria, mas ele gostava de sofrer. Eu devia dar uma voltinha não dele, mas eu não gostava de sofrer. Aí logo que nós, os 4 tempos vieram o quê? 2006? Deve ser, os 4 tempos 2006, é, isso, 2000 por aí, 2005, 2006. Esse do ele comprou, era um que era amarelo, azul com a tampa amarela, banco amarelo, um pouco assim, ele tem. É, não conheço dos modelos exatos. É, não lembro, mas foi o que ele comprou, aí quando ele começou a usar, eu falei, pô, esse negócio não dá problema, né, e aí eu comprei um 2007, sim, que lançou o seguinte, e aí também fiquei meio assim que nem você no começo. O meu problema foi o barco. Até partiu pelo barco? Não, é porque o barco foi crescendo meio junto, e aí o meu último era um RX-TX, 255, 2009, eu acho, e você ia não usar mais, cara, porque se você vier, eu não vou sair de barco, eu vou sair de jet, aí sai de barco. Aí ficava, tipo, 3, 4 semanas sem usar o jet. Mas também não tinha ninguém pra te apresentar um passeio mais longo, alguma proposta diferente, né? Mas, cara, eu fiz muita coisa, eu fui para a Araguaia, sozinho, meti o jet na carreta e fui. Não, eu cheguei lá e encontrei a galera, andando de jet na Araguaia, quando a Araguaia Baixa, lá na época de Juro, que viram as praias, já fez lá? Não, não fiz a Araguaia. Não fiz a Araguaia. Não fiz a Araguaia. Não fiz. Eu ia me falar do meu ver. Não, é demais lá, porque lá o rio Baixa forma as praias naturais lá, eles peneiram a areia da praia para ficar igual a areia, fica maravilhoso. E é uma cidade meio universitária, a galera vai para as férias de Juro lá e tal. Tem outro lugar que vocês já ouviram falar, no Rio das Almas, na região lá também, perto da Araguaia. Nossa, os caras falam aquele negócio que eles chamam de rari de jet lá. O rio, é um rio que é só pedra, quando ele está abaixo, e aí quando ele sobe é uma correnteza maluca só de onda. É para ir para moer jet. Os caras vão mesmo, hein? Porque a hora que cai, cara, o jet desce batendo as pedras. Mas não sei, os caras devem ter dinheiro para isso lá. É, não é meu caso, eu não vou para lá então. A Araguaia eu vou, A Araguaia eu vou. Mas ele está aí. Quando você usa no YouTube, os caras tem uns vídeos muito malucos. Mas tem, você vai conhecendo uma galera ali, né? O problema é que, para mim, assim, eu fiz muito, tipo, eu tenho ainda, agora estava até brincando, fiz uma postagem ontem, quando o João e o João lançaram o último vídeo deles, quando eles saíram na Barra do Ribeiro, eu falei, ah, tinha uma casinha ali na região da Jurelia de Iguape, Barra do Ribeiro, uma região que tem muito rio ali. A gente tem uma casinha lá com pia na beira do rio e tal, tinha um jet boat lá, ia sempre. Tudo isso foi ficando, cara, porque o barco cresceu, aí veio a 34 que já era uma casinha. Aí veio, pô, vou sair com a 34 para noitar ou vou sair de jet? Não, vamos com a 34. Ah, cara, eu vou te falar, o ideal é os dois, né? É, só que se você tem os dois e o barco cresce, talvez você passe o que eu passei. Adorava o jet, mas no dia a dia ele foi ficando para trás. É, talvez. Aí o 255 já tinha uns sensorzinhos que foram dando pau, sensorzinho de turbina na outra vez. Gente, aí ele já me olhou, já me olhou. Não, na outra vez que eu saí deu um sensorzinho de um sótinho lá, chegou uma hora que ele pôde, esse negócio já tá... Já virou quase um dois, peraí. Isso é ao vivo? Você vê que hora que ele me faltou? Não, porque a gente, aquela rixazinha de Yamaha, esse duro, né? Ele já me olhou aqui, sensor, ele já olhou para mim aqui, né? É normal, era normal. Nos meus encontros eu usei, não deram nada, foi só ficar parado. Começou a ficar parado. E o que estava aqui também? Você Yamaha e o SS2? É, é. A gente está em nove e seduz, estava em nove e seduz e um Yamaha. Já está em oito, vamos ver até amanhã. Oi Leandona Vigaruba, o sonho dele foi realizado hoje. Mas por que emprestei o meu jet, né? Porque faltou um seduz. Tudo bem, tudo bem, a gente brinca, mas... A minha última, a minha última ida para... A gente fez três vezes os passeios, meio que nada comparado com vocês, porque eu não queria fazer uma loucura, mas a gente juntava lá um grupo de oito, nove amigos. Fizemos uma vez, saímos de casa na Jureia, fizemos a milha comprida, varadora até Pontal. Que legal. E as outras vezes a gente percebeu que o legal era a Cananéia para lá, então a gente ia direto para o Cananéia e desceu o jet lá. E a última vez eu voltei assim, rebocado na garupa de um seduz. Estava saindo de... na saída da garupa de um Yamaha, desculpa. Estava saindo de lá, aí tinha essa rixazinha também, né? Na hora que o meu jet deu pau, que precisava rebocar. Um Yamaha rebocou o jet e o outro me levou na garupa. Mas eu te mandei umas fotos, não sei se eu vou colocar depois aí, mas tem umas fotos interessantes aí para a gente comentar. Mas é uma rixa saudável ou não? Sim, total. Brincadeira. Ninguém chama outro de gafanhoto predador não. Não, de gafanhoto predador não, né? Nem de ar aqui na cabeça. Aí, cara, já entrando um pouco assim, a gente é muito unido, a gente é muito unido. É que as lanchas já se reúnem nas marinas de qualquer jeito. É, tem essa, tem essa também. A moto aquáticos é mais igual a moto de asfalto, né? Então assim... O grupo do jet, assim, a rede social acho que ajudou muito para juntar a gente, né? Bastante, bastante. O cara da lancha, tudo bem, a rede social ajuda, mas ele vai ter que estar numa marina de qualquer jeito. Aí ele se reúne aqui e tal. Tá ajudando a juntar os amigos que não vêm para casa, vocês são mais amigos. Sim. Mas eu acho que o jet deu uma impulsionada bacana, né? Bastante, bastante. Nesses anos de passeio, né? Fica fácil da informação chegar um a outro. E é mais móvel, né? Ele é... Aqui você reúne a galera que está aqui. A gente quer reunir uma pessoa lá em Ilha Bela, por exemplo. Se a gente reúne com um mês de antecedência, a gente reúne, instalando o dedo, 200, 300 jets aí. É... Ah, já gafanhoto, hein? Ah, já gafanhoto, é muito gafanhoto, hein? Nossa! O Diego não sabe dessa, né? Não sabe dessa? Não, não. Quem vai contar pra ele? Não, você, né? Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Não, não. Não, não. Fabiano, conta você, vai, a história da... Você também respondeu lá, né? Eu respondi, mas nunca foi o que eu queria pular. É, eu depois... Não, tem que falar, tem que falar, tem que falar. Não, eu acho que tem que falar, assim, cara. Cara, essas coisas... Tem que falar, sabe por que, cara? Porque eu estava na água naquele fim de semana Eu estava no cedo, não estava naquele lugar da postagem Eu estava na ilha do cedo Quando chegaram, cara, e é tão legal Eu fiquei tão feliz de ver aquele monte de jeque chegando E tão legal de ver que Já vai explicar para você que não sabe Mas que os caras que vinham na frente Não tinham uma identificação de organizador Mas a princípio quem estava organizando Os caras fizeram questão de parar na entrada Do abrigado Você via dois caras assim Faz um sinal para todo mundo diminuir E todo mundo diminuiu, cara Eles ficaram uns 10, 15 minutos ali Ficou uma bagunça legal Eles brincavam de lado, a gente brincava daqui Ninguém fez onda, ninguém desrespeitou ninguém Ninguém fez nada, passei um lindo Ficaram daí, foi até uma pena na hora que eles foram embora Voltou aquele marasmo Não, foi embora e tal Mas não causaram nada E aí o que a gente estava falando Os gafanhotos, o cara que tem que falar O cabelo não deve estar preocupado com a retaliação Não é isso não, cara Ele foi muito infeliz Eu, por mim, até põe um ponto final No comentário Mas eu entendo um ponto Porque existe muito preconceito ainda Existe muito mau usuário do jet ski Essa é a realidade Então às vezes você chega aqui Hoje eu fui comentar um cara aqui no veleiro Agora que a gente chegou quase 6 da tarde Fui abastecer ali E um veleiro com um cara sozinho Bem devagarzinho ali Eu fui cometer o cara E o cara não me comentava Aí eu comentei de novo O cara olhando minha cara assim Olhando feio Então tem gente que tem esse preconceito E não quer bem Eles não cumprimentam ninguém Eles vivem Infelizmente é uma minoria É minoria, né? A maioria não é assim Não pode generalizar Não pode generalizar Assim como eles também não podem generalizar o jet Nem a lancha Mas os que são A diferença eu acho que tem Uma diferença Para a gente filosofar É que o mau usuário de jet O mau usuário de lancha Ele causa problema aos outros Sim O mau usuário de veleiro Ele só é um cara mal humorado Que não socializa com ninguém à sua volta Exatamente Ele não causa nada Ele é um cara que não te cumprimenta Ele é um cara que faz uma Você passar por um Eu de verdade, cara Eu não cumprimento mais o velejador Eu argumento que Oito ou nove me cumprimentam de volta E alguns Até a turma que está em cima Às vezes quando tem mais gente Ainda dá um tchau Mas a minoria não é feita É charter O povo que está indo fazer charter Que não sabe da discussão Porque em geral, cara Vira e mexe eu faço A Gabi fala assim É, mais um vácuo É, mais um vácuo É, então eu fico olhando Espera, se o cara se movimentar Eu cumprimento Aí eu faço questão de comentar O mais incisivo possível Mas infelizmente A postagem da pessoa E eu entendo você Não querer se manifestar Porque é um ponto isolado Na vida de vocês Mas a relação entre lancha E vela Ela é muito atribulada E eu senti muito na pele Com o vídeo que a gente soltou Ontem no YouTube Que a gente soltou um vídeo Assumindo Se você por um caso não assistiu A gente passou de 10 mil visualizações Em um dia Foi muito bem Graças a Deus Mas a gente admitiu Um erro Uma falha Que a gente realmente errou Menosprezou a força de um vento E correu muito risco Inclusive eu quero falar rapidinho Porque muita gente que perguntou Exatamente o que aconteceu A gente menosprezou a força de um vento E encarou ele de través Com âmplia de pro e pôr E Tinha tudo pra dar errado Realmente Olhando de fora Mas a gente correu o risco E errou E entre as 10 mil visualizações Tem alguns comentários Bem agressivos E bem ofensivos De velejadores Onde ele não fala só do meu erro Ele já generaliza Cambada de não sei o que lá Sabe Falando mal dos lancheiros Como se a maior força deles Que não sabe nada Não entende nada Enfim Então tem alguns Infelizmente Que queimam O todo Assim como tem Alguns caras de lanche Que realmente agem errado E queimam o todo Assim como tem Alguns caras de jet Que agem errado E queimam o todo Então Ninguém pode generalizar Nenhum deve generalizar Nem agente da lanche Deve generalizar Nem o pessoal do veleiro Deve generalizar Nem o pessoal dos jets Pode generalizar Nenhum dos outros Agora O que acontece É que A princípio O cara do jet Não é prejudicado Por ninguém Se tiver uma balançadinha Você não vai ligar Certo A gente da lancha Às vezes o cara do veleiro Não entende Que quando a lancha Passa ali E faz onda A gente também balança Eu falo sempre Que os caras do veleiro Eu acho que eles pensam Que a hora que a onda vem Ela fala assim Ah isso aqui é uma lancha Vamos desviar dela a onda Mexe igual As coisas aqui dentro Caem do mesmo jeito Então É desconfortável Do mesmo jeito É péssimo Tanto quanto é para o veleiro Não é para lancha Uma lancha Então também incomoda a gente Só que a gente olha Enxerga que é um indivíduo errado No meio de uma sociedade Assim como devem existir Gafanhotos predadores Que andam de jet Sim Agora o infeliz Voltando ao que originou Aqui o assunto O infeliz Que postou Por um acaso Chegou até mim Aquela postagem Ele dizia Botava um vídeo Dos jets chegando Foi um vídeo Depois ele acabou Removendo Dos jets chegando E fez embaixo Uma descrição Extremamente preconceituosa Extremamente generalizante E nessa postagem Ele colocou Que eram gafanhotos Predadores Aí pronto Aí viralizou Viralizou A galera foi em peso Em cima dele Mas eu achei muito legal Porque já teve outra situação Onde a pessoa falou Que queria abater jet A bala Vocês devem ter visto E aí os comentários Ali foram pesados Contra a pessoa Tipo assim Você vai ver Eu vou te encontrar E tal E nesse dos gafanhotos Eu acho que todo mundo Deu uma resposta Meio lição de moral No cara Eu gostaria do Janu Também Que convidou Vamos passear com a gente Vem conhecer o nosso esporte Você chegou a ver a minha ou não? Não lembro Eu cheguei em São Paulo Eu estava na estrada Li todas as mensagens Escrevi um baita texto O cara deu uns 8, 9 minutos Ele removeu a postagem Não sei se ele ia Pô, respondeu todo mundo E não respondeu Eu fiquei chateado Escrevi um Que pra mim aparecia Eu já não vou falar Não estou vendo a sua Pra mim aparecia Aí eu printei Pra guardar o que eu tinha É que você foi nos últimos Foi nos últimos Eu não vi a resposta pra mim também Como falou que respondeu Eu não vi se respondeu pra mim Mas foi interessante Foi legal a gente dar a nossa resposta também Acho que a gente tem que botar a cara A bater e falar que não é assim Eu acho que são duas respostas A primeira é essa direta A gente tem que dar Exigir o respeito pessoal De cada um que está progressivo E a resposta seguinte É tentar educar Vocês tentar educar O máximo de usuários de jet possível E a gente tentar educar o máximo de usuários de jet possível E a gente tentar educar o máximo de usuários de jet possível Como vocês os lancheiros também O pessoal de lanche Foi você que comentou também Sobre que estava no local E não viu nada demais Então Mas sabe que depois Alguém começou isso? Foi Mas depois eu reparei que a postagem foi outra Assim O local era outro Como eles rodaram mais ou menos que nem vocês Eles rodaram muitas praias O local que ele estava Quando ele fez a postagem da reformação Era outro Eu estava De princípio Eu achei que era no lugar que eu estava Pô Mas não tinha nada Aconteceu nada Então eu não posso afirmar Se naquela situação dele Alguém realmente passou a 3 metros do veleiro E fez onda Como foi que ele alegou Onde eu estava Eu tenho certeza absoluta Porque eu vi desde que eles chegaram E lá não Passou totalmente normal Eu sei porque inclusive Aquela história da bala Lembra da história da bater a bala? Ah, da bala sim Que meteu bala Em vez de meter bala e tal A pessoa do vídeo estava lá Aí eu ainda gritei pro outro amigo Eu falei Haja bala agora! Eu devia ter uns 60 60 Porra Separa as balas Porque agora Isso é difícil derrubar tudo aí Você acabou de assistir Mais um corte do Papo de Poupa Se você gostou E quer assistir esse vídeo inteiro Procura na relação de vídeos Que ele passou na sexta-feira passada Aproveitando Não esquece de curtir esse vídeo aqui Clicando no joinha E se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve Clicando também no sininho Para ativar as notificações de novos vídeos